Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi linda E acorda, vaqueiro, que o dia tem vaqueada Vai ser de mantelo, vai ter forró com as gatas Já posso até ver a poeira subindo lá dentro do barco Mas só chega segunda-feira, bora adiantar Passa suas botas logo agora, não enrola, rebola Vamos embora, cuida, vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida, vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Se acorda, vaqueiro, que o dia tem vaqueada Vai ser de mantelo, vai ter forró com as gatas Já posso até ver a poeira subindo lá dentro do barco Mas só chega segunda-feira, bora adiantar Passa suas botas logo agora, não enrola, rebola Vamos embora, cuida, vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida, Pedrinho, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida, vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida, Pedrinho, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Chama na pressão, erros de pressão, bebê Olha o suíço, olha a pegada, tem que respeitar, tem que respeitar Bora, junho em CDIs